Bom dia a todos. Espero que tenham tido uma boa noite e recuperado as energias para o dia de hoje. Temos uma jornada longa aí. Iniciando com o primeiro painel, que trata da questão das aglomerações de empresas, redes de cooperação entre empresas e instituições, os clusters, arranjos produtivos locais. E hoje, quero dizer que, particularmente para mim, e quero crer para todo o grupo do EPF, para o Núcleo de Pesquisa em Redes de Cooperação e Gestão do Conhecimento, é um dia particularmente especial por contarmos aqui com pessoas de destacada capacidade e competência para tratar desse assunto. com o conhecimento da realidade nacional e internacional, como é o caso aqui da professora Fiorenza Beluzzi, da Universidade de Padova. A quem eu agradeço mais uma vez pela gentileza de estar conosco aqui, compartilhando do seu conhecimento, da sua experiência, da sua longa experiência em torno desse tema dos clusters industriais. e também com a presença do professor José Eduardo Caciolato, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu também peço uma salva de palmas. Então, temos nesse primeiro módulo a colaboração dessas duas pessoas destacadas nesse tema. Eu, de início, quero já passar a palavra à professora Fiorenza Beluzzi, que vai apresentar o trabalho sobre os clusters, sobre a experiência dos distritos industriais italianos, com certeza, e colocando um pouco de luz sobre essa questão, olhando as perspectivas desse assunto, e olhando para o movimento desses clusters, do ponto de vista do processo da internacionalização. Professor Ferenza, muito obrigado. Thank you very much, first of all, for the invitation. I enjoy very much the idea to have the chance to visit Brazil. It's the first time for me. Unfortunately, I cannot speak the local language. eu não conheço português em qualquer lugar em qualquer caso, eu posso entender um pouco, então eu posso também comunicar mas meu paper vai ser apresentado em inglês eu poderia ser apresentado em italiano mas para os tradutores vai ser mais difícil meu paper e meu talk é focado não só no innovation é focado no mechanism of learning and the mechanism of knowledge creation in industrial district which is the specific approach I decide to use here innovation is just an output something that at the origin is related to the way in which people and economic agents are able to copy knowledge to learn and to create new knowledge so knowledge creation is a much more important process than innovation because knowledge creation in firms and industrial district allows people and allows firms to accumulate a reservoir of knowledge that can be used many times during the production process so innovation is just one artefact of the complex process that occurs in industrial district and in my paper I will present the Italian experience so the point of analysis the point that I am interested in discussing here in this context is the way in which knowledge is transferred from one agent to another because if we take a theoretical approach that knowledge is a public good that information is a public good we don't understand the complex evolution of countries and we don't understand why firms compete with each other and they compete because they possess different pieces of knowledge because some actors are much more capable to absorb knowledge from externals some actors are much more capable to create knowledge in order to do this in order to understand why for instance we can face the so successful experience of Italian districts which are systems based typically on small firms we have to go back to an important distinction that I discussed in the paper an important distinction is between knowledge that is codified and for this reason is freely accessible in the world what is transferable at a low cost and knowledge that is tacit is ingrained and accumulated in firms and individuals if we have in mind this important distinction between the way in which knowledge is organized which knowledge is interpreted we understand why in some cases the localization of specific knowledge can give rise to a process of firm's growth and the process of industrial dominance of specific localized systems so in one sense I'm trying to argue that one of the main element that gives access to industrial district is an historical process of knowledge creation and a historical process of maintaining within the walls of a specific local system this specific tacit knowledge I'm not arguing that tacit knowledge cannot be transferred you can read a book but you can also have an Italian professor that takes a flight travels 20 hours and comes personally to speak with people to have face to face contact so the way in which tacit knowledge is transferred is completely different from the way in which codified knowledge is transferred and this in industrial district the competition especially in the Italian industrial district is much more based on this part of knowledge which is ingrained in the skills of people of labor forces which is ingrained in technicians which is ingrained in automatic routines which create specific competence idiosyncratic competence they remain in the area so that's why you can find places where there is an accumulated knowledge an accumulated ability to deal with some specific technologies and processes this is very common fact you can go in Silicon Valley and understand that in the area there is an accumulated competence on doing electronics firms are at the top are at the very high level they possess a very high level competence in this in Boston you can find an accumulated area where there is specific knowledge related to biotech in Italy you can have the made in Italy so called districts and sectors where you have an ability to introduce design and to introduce the quality of the products in traditional sectors so codification the two terms are clearly related you can codify tassi knowledge when an engineer introduce an innovation in machinery he codifies an invention and so tassi knowledge can be codified and many also brasiliens e nos distritos ou clusters ou aglomerados brasileiros nos sistemas locais várias descrições que esses fatos recebem este conhecimento é incorporado as empresas também podem copiar a inovação e assim o novo produto é introduzido isso pode ocorrer de diversas formas através da observação há formas específicas por exemplo de pegar funcionários da empresa de utilizar a mobilização e assim a codificação refere-se a codificação refere-se a um conhecimento que pode ser primeiro criado então permanece e assim pode ser divulgado disseminado o segundo comentário é que estou falando do mesmo conhecimento que é apresentado tanto de forma tácita ou de forma codificada e podemos alternar de codificado para tácito e vice-versa e quando interpretamos o conhecimento lemos um livro lemos um conhecimento codificado depois o interpretamos e assim o conhecimento por nós possuído ele é transformado ao formato tácito e assim quando a gente sente dor por exemplo não compramos um livro vamos visitar o médico porque o médico é o acúmulo de conhecimento tácito e assim o conhecimento codificado é interpretado e assim ocorre a aprendizagem em algum assunto as empresas são como os médicos eles usam o conhecimento codificado mas também interpretam o conhecimento produzindo modelos mentais formas pelas quais elaboram a tecnologia o segundo ponto do meu artigo relaciona-se a forma pela qual esses processos de criação de conhecimento de inovação e aprendizagem ocorrem nos distritos industriais temos que pensar o que é um distrito industrial e quais são as características deste distrito atualmente muitas e muitos economistas utilizam palavras diferentes para descrever o mesmo fenômeno utilizam as mesmas palavras para também descrever fenômenos diferentes ou seja temos que ser cuidadosos pela maneira como descrevemos esse fenômeno dos clusters e eu quero no meu artigo diferenciar tudo que é local pode ser descrito como sistema local mas não necessariamente um sistema local especializa-se em um setor e não necessariamente ele está especializando com várias diversas empresas ele pode ser desenvolvido pode ser composto de várias multinacionais grandes pode não ter autonomia ou capacidade de desenvolvimento em nível local porque o processo de criação de conhecimento deles ele ocorre neste local ou seja esse sistema local que contém muitas multinacionais pode ser um sistema muito pobre com relação a criação do conhecimento ou seja tudo pode ser um sistema local mas precisamos especificar especificações para descrever o tipo de sistema local que estamos descrevendo o segundo ponto é que muitos sistemas locais podem ser definidos como distritos industriais ou como clusters quando falamos sobre distritos industriais voltamos a ideia de Marshall de que mais empresas se elas cooperam entre si se elas especializam e se o ciclo de produção derivado desta cooperação de pequenas empresas originam uma organização que é bastante semelhante a uma grande empresa e nesse sentido dentro do conceito de distrito industrial temos uma identidade de empresas também uma cadeia de suprimentos local a capacidade do sistema de crescer porque ele contém o que Marshall explicava como economias de escala externas ou seja as pequenas empresas não são de maneira nenhuma dependentes do seu tamanho mas são capazes de atingir uma escala e eficiência bastante grandes relacionadas ao fato de que diversas empresas cooperam entre si para fazer o mesmo produto Marshall também diz que o fato de que no distrito de uma área existe outros fenômenos muito importantes primeiro a junção do trabalho o pool das competências de trabalho elas podem utilizar as empresas podem utilizar o trabalho bastante qualificado porque todos ocorre a socialização do trabalho naquele setor assim por exemplo quando vamos ao Urano vemos que todas as pessoas lá são capazes de utilizar vidro para produzem vidro ou quando vamos a distritos famosos da Itália podemos encontrar experts especialistas que trabalham muito bem com bastante competência nesta área também muitas empresas de fornecedores aparecem e nessas áreas reduzimos a entrada porque muitas empresas podem ser criadas e há um produtor especializado que já está lá ou seja o processo com o tempo torna-se diversificado as produções são descentralizadas e ainda mais algumas das divisões do trabalho crescem ou seja de modo geral o sistema fica muito maior do que uma grande empresa porque há pequenos produtores que produzem apenas uma pequena parte da produção e podem especializar-se comprando maquinário novo realizando a inovação nesses pedaços já uma empresa muito grande é mais rígida demora muito tempo para alterar um processo mas se o processo está dividido em pequenas partes e reorganizado pode-se ter bastante eficiência e isso é o que ocorre nos distritos italianos nos distritos industriais italianos no caso da Itália esse processo devido a história do distrito industrial ela é tão longa quanto a dos distritos industriais ingleses é o processo de diferenciação das empresas e da divisão local do trabalho foi bastante cresceu bastante e o que é importante no entanto é que os distritos industriais per se não são uma modalidade de eficiência nos tempos atuais há muita discussão sobre as forças de aglomeração externalidades sobre a eficiência relacionadas às externalidades mas isso está relacionado a um processo de aglomeração mas nem sempre as aglomerações ou clusters são eficientes e produzindo sistemas dinâmicos se o conhecimento o processo de criação de conhecimento não for contínuo e não estiver se adaptando continuamente e mantido vivo historicamente podemos encontrar distritos industriais como Sheffield ou Lancashire que estão organizados dentro de uma estrutura rígida de empreendedorismo pessoas que não foram capazes de investir em nova tecnologia e assim há distritos industriais que morreram entraram em colapso já a Itália a sua experiência é bastante bem sucedida não apenas porque houve a aglomeração criando um sistema positivo mas porque fizemos esse processo vivemos esse processo de aglomeração e as empresas começaram um processo de aprendizagem e criação de conhecimento porque alguns dos mecanismos sociais pelos quais durante o trabalho eles auxiliaram as empresas a manter a sua competitividade assim digamos que nem todos os sistemas quanto a aglomeração são eficientes estão líderes no mundo você precisa de outras coisas digamos Romer ou Atler se os economistas veem eu não veem que se a dinâmica quanto aos empresários inventores da dinâmica não estiverem lá para aconselharem os empresários a dinâmica morre e o serviço não vai para frente porque a maioria das firmas tem que ver que para dominar o mercado existe muito mais coisa que é necessária para copiar não é suficiente copiar o modelo italiano por exemplo para crescer existem muitas coisas existem coisas específicas que são adicionadas que podem descrever como se faz esse processo industrial para desenvolver essa relação quanto aos clusters quanto aos aglomerados eu penso pessoalmente que é muito mais genérico e pode-se até copiar a ideia italiana do cluster que nem existem benefícios nela porque sinergias são criadas dentro de uma instituição de suporte de apoio mas nós temos que ver em palavras que o cluster da aglomeração é importante mas é um sistema funcional um conceito funcional porque ele é descentralizado você pode ter sem dúvida um cluster um aglomerado uma instituição aplicada num contexto local mas você não precisa como em distritos industriais você não precisa um número alto de empresas os distritos os regionais são sistemas locais com uma certa visibilidade por outro lado a ideia de determinar o cluster ou aglomerado é muito mais para um pesquisador digamos você faz uma linha entre o foco da pesquisa digamos você pode começar um cluster na califórnia ou então quanto a moda na itália você tem um outro cluster em áreas locais agora quanto ao distrital a baixa distrital na economia italiana por exemplo nós consideramos um sistema onde você junta elementos econômicos e elementos sociais também o cluster se você quiser está dentro da comunidade é uma população de empresas a população específica de homens e mulheres de pessoas todas as estruturas sociais estão ali trabalhando isso é super importante por razões óbvias porque a maneira com que nós usamos o conhecimento a maneira com que se usa o conhecimento dentro dos clusters como que nós podemos compreender a aglomeração quanto aos distritos são relacionados a aglomeração ao fenômeno do cluster da aglomeração mas nós podemos fazer uma distinção entre aglomeração que ocorre nas cidades em aglomorados urbanos versus o que nós chamamos aqui o cluster ativo e a distrituralização você tem a cooperação das firmas você tem os aspectos fatores sociais bastante importantes que integram que são integrados nós poderíamos fazer aqui uma linha divisória entre o que é o cluster a comunicação e do outro lado quanto ao aspecto industrial distrito industrial eu estou falando da minha experiência na Itália nós estamos fazendo uma divisão geográfica os distritos industriais que você tem às vezes bastante gente no momento de glória de Platão por exemplo nós tínhamos 20 mil firmas e 40 mil empregados com o processo de internalização Prato já não está tão importante desculpe disse Prato quanto aos distritos italianos nós tínhamos muitas vezes mil firmas e 10 mil empregados esse é o tamanho e você tem um número suficiente de diferenciação quanto às firmas você tem espaço para um crescimento de conhecimento e aprendizado tem sido muito explicado e repetido que o grande número de pesquisa aumenta a probabilidade de achar novas maneiras de explorar e ter solução de problemas digamos com um ator ou um agente explorando tecnologias espaciais por exemplo você tem menos chance de ter um bom resultado pelo contrário se tiver mais atores mais agentes 10 mil pessoas fazendo pesquisas você terá mais chance de ter bons resultados isso seria uma receita para a industrialização digamos se você tiver pessoas que são mais habilitadas se você tiver empresários que fazem esforços para organizar um espaço e organizar um processo talvez você possa resolver os seus problemas com mais facilidade esse aspecto é relacionado após haver dito sobre os clusters nós podemos ver a tipologia dos distritos italianos porque eu penso com sinceridade de que não apenas nem todos os distritos industriais são idênticos você tem que entender a diferença entre os sistemas de um e outro o approach que eu faço abordagem que eu faço na minha análise sobre uma criação quanto ao conhecimento você pode fazer uma distinção de categorias a primeira categoria é um sistema onde apenas o aprendizado de instrução está ali digamos os agentes as pessoas que estão ali recebendo um conhecimento que já existe no sistema o sistema o segundo modelo seria o aprendizado adaptativo pela adaptação você tem uma criação marginal do novo conhecimento a fim de lidar com essa flexibilidade necessária existe isso muito nos distritos italianos digamos uma firma que faz uma inovação incrementada que nós chamamos de marginal aí nós temos enquanto a criatividade ela não termina em boas inovações grandes inovações pelo contrário em muitos distritos italianos não em todos mas muitos eles têm um processo de aprendizado que é generativo é uma criação onde você tem uma radical uma criação radical é uma nova criação que é surpreendente essas categorias podem ser então igualadas e colocadas junto numa instituição dentro dos distritos italianos e elas podem ser reelaboradas em quatro tipos de distritos Marshallian por exemplo que é bem típico onde nós temos as pequenas firmas os trabalhadores estão em pequenas firmas e evolucionário nós temos então novas formas com empresas maiores empresas emergentes muitas vezes mas talvez esses casos hoje podem ser absorvidos observados em países em desenvolvimento nós temos grandes grupos multinacionais agora existe uma ligação entre o radical e o evolucionário porque nós temos ali muitas inovações inovações e inovadores que cobrem grande parte do mercado os satélites aparentemente esses distritos são como os outros mas eles têm os seus escritórios centrais em outro lugar esse modelo é bem frequente você pode ver em países em desenvolvimento você vê na Croácia você vê na Romênia não é bem um distrito porque ali nós não temos homens de negócios que trabalham inventam e criam ali fazem um processo de crescimento ali é uma outra categoria seria da ciência distrito da ciência ali você tem especialização do conhecimento que é relacionado com a descoberta fazendo-se então a vida tirada da ciência você tem por definição um setor com firmas que usam o conhecimento como o seu principal produto de raiz esse esquema que foi apresentado nós temos uma diferenciação entre os distritos através de um processo institucional e um processo vivo você começa com um processo de difusão do conhecimento tácito que é uma socialização e aí você tem por outro lado distritos onde as firmas absorvem o conhecimento externo e recombina reagrega e por outro lado você tem também firmas que podem codificar o conhecimento conhecimento então o maquinário que se pode fazer com esse conhecimento temos que considerar esse exemplo e hoje em dia você não tem apenas distritos que são especializados em tradicionalmente conhecidos aspectos você tem por exemplo Monte Beluna que é bem técnico quanto ao seu conhecimento as firmas de Monte Beluna criaram uma maneira especial para a produção elas transformando o couro em plástico e elas fizeram botas para esqui transformando esse material eles descobriram uma maneira totalmente nova de fazer botas o último ponto na minha apresentação meu último slide uma categorização que é feita nos distritos industriais italianos a formação do conhecimento contextual e a colocação das estratégias do aprendizado nós estamos falando de Bolonha estamos falando Monte Beluna Murano aonde ali não há inovação mas existe um conhecimento específico ali existe uma habilidade específica para dividir compartilhar o conhecimento que é muito mais tácito muito mais relacionado com outras gerações nós temos ali uma transferência de conhecimento digamos o chefe da fábrica transfere para os seus empregados o seu conhecimento existe um outro distrito que é bem mecânico onde se há uma bastante incrementação quanto a inovação digamos das companhias de automóveis por exemplo Turino e Turim nós temos ali mais hierástica coisa nesses distritos Varese por exemplo é um distrito que produz são peças e também em Coreliano nós temos também a parte mecânica de peças maiores são grandes produtores e nós temos também a parte de joias e nós também temos a agricultura máquina para agricultura em Emília o topo da maioria dos distritos italianos são considerados onde temos a joalheria nós temos o conhecimento tácito transformado em codificação esses dois componentes são muito relevantes no caso de por exemplo embalagens em Bolona e Monte Beluna e Sessuola no caso de Mirangula e no caso Mirangula especializada na parte mecânica para o maquinário médico e no caso de Santero que é um distrito no sul da Itália que é novo produzindo mobiliário a base de couro e o líder quanto a parte internacional quanto a molduras e nesse caso nós temos também a última década uma transformação muito grande quanto aos distritos que são de uma forma pequena e se passam para distritos maiores digamos multinacionais nós temos Monte Beluna como exemplo Mirandula Murandra nós temos ali grandes companhias multinacionais também como Sorino para Biomédica o Grambo onde nós temos também companhias multinacionais em Candora onde recentemente foi comprado uma rede de lojas com 22 25% do mercado internacional quanto a molduras para óculos então você vê que há muitas estratégias que são usadas e mudaram a instituição natural das empresas italianas eu repito não é apenas em forma pequena mas as formas pequenas ainda estão lá existe espaço para empresas pequenas também existe espaço para pequenas empresas terem o seu início nós temos que ver que por outro lado nós temos umas congregações uns clusters uns departamentos virtuais também que estão lá presentes existe um grande processo de relocação de mudança de um lugar para outro de várias atividades digamos está havendo um encolhimento estão encolhendo as empresas porque está havendo menos necessidade de pessoas muitas vezes as atividades são concentradas e digamos para distritos onde nós lidam com calçados ou outros aspectos assim mais normais eles estão abrindo estão se abrindo novas empresas em outros países ou no próprio país mesmo então o processo de recolherização de transferência de um lugar para outro está sendo organizado porque é um processo que busca novos conhecimentos digamos firmas que estão abrindo nos Estados Unidos as suas filiais e não apenas tem firmas na Itália mas também em outros países eles tentam abrir firmas em outros países para absorver o conhecimento desses outros países o que é muito bom é um esforço muitas vezes também para reduzir os custos com mão de obra porque em outros países digamos essas atividades de rotina se você faz em outros países países onde a mão de obra é mais barata há um encolhimento dentro do seu próprio país muito obrigada era isso que eu tinha a dizer muito obrigada senhora então nós aprendemos a lot de sua apresentação a série de issues foram raised mas nós vamos ter perguntas e as depois não agora então no fim da sessão para uma debate para ter place now professor José Eduardo Cassolato will have the floor and he will also talk about clusters industrial clusters one more second I'd like to mention in fact to thank Gabriela Gabriela are you there who helped us a lot to bring professor Fiorenza and also I'll take advantage to thank Cristiane Cartaz who has also helped us a lot to help the coming of professor William Bradley Zegner good morning everyone first of all I'd like to thank very much professor Floury professor Marta for inviting me this morning maybe they don't know how important and significant it is for me to get that invitation because maybe in three months I'll come back here to this institute after many years I was reminded of the beginning of my career as a researcher which started to in Vanzolini foundation so I thank you very much for the invitation it has also made me think about things I hadn't thought carefully things I thought I had processed but it made me remember reminded me of the beginning activities with you and my own only experience in contact with the university with a polytechnic institute that were football matches at the time when I was a student that were championships the Olympic games and so for someone who was interested in technology I was able to interact with them and had the possibility of working and research here I remember talking to a professor who was in the school of economics someone who became a minister and he used to tell me what does the people with economics have to do with engineering well in fact I've learned a lot here from these people here and I visited factories and they will always remain in my imagination my memories these memories also reminded me of the fact that maybe maybe not of all of you know but the first studies empiric studies about technology at the time we didn't use the word innovation in Brazilian companies they were carried out here there were two agreements between Vanzolini Foundation and the two major American centers at the time the research institute in marketing and another institute of which I put in which I participated with the MIT in technology policies and we did important research and a long time ago I'm not going to tell you when it happened because we'll just show how old we are but anyway we had many results that are still valid and unfortunately we don't remember the things that we discover today date back to many years in the past and this relationship in the past and the present in the few minutes I have I'll try to cover that topic that was suggested and the main concern is innovation and SMEs and an approach that uses many different concepts so my first part will be very brief because I'll take advantage of the points that professor has given us maybe I'll highlight the importance of creating knowledge in the current process of learning that are fundamental for competitiveness of companies in this space and this is going to take a part later and the idea that when we observe these phenomena of creation of competencies and competencies competencies that are not more of the firm individual but of a company of companies we use abordages teóricos conceituals that are complementares but are different the professor Berus left clear that there are differences when we talk about systems of innovation when we talk about and talk about industry industrials and this difference is a difference that I wanted to ressalt not in the sense that we have to choose every one of us has a choice I think they are complement they 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 have to have to clear when we opt for a line intellectual the limitations that it brings and that the amar that they let us leave this determinado moment you can pass to the next please you can tell me this point that professor Bellucci these differences I pass a next please I me atenho fundamentalmente to a line of investigation in a line conceitual that is a line that of a certain way privilegia a idea of system de in 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 renovação que é mais ampla como disse a professora Bellucci que não exige certos rigores quantitativos número de empresas ou proximidade geográfica etc mas que tem alguns condicionantes conceituais também aos quais eu vou me fazer referir um pouco mais para frente quando eu tentar apresentar a vocês um pouco a experiência de pesquisa que a gente tem vivido na UFRJ tendo uma rede que eu coordenamos na nossa instituição pode passar para a próxima por favor quer dizer é importante a gente salientar que há diferenças nessas literaturas mas há pontos de convergência e eu acho que talvez os pontos de convergência estão colocados de uma certa maneira em uma preocupação além da preocupação com o espaço território como nos ensinam os geógrafos como uma fonte fundamental de competitividade paradoxalmente ou não num quadro em que se enfatiza muito o processo de globalização quer dizer essa questão de que o local adquire características particularmente importantes no âmbito de um processo de maior internacionalização das empresas das economias de uma globalização de não todas mas de algumas atividades sem dúvidas e essa percepção de que certos ambientes e os distritos industriais italianos evidentemente são aqueles que nos mostraram isso pela primeira vez certos ambientes são o termo português às vezes é um pouco difícil mas são como dizem os ingleses mais resilientes que eles conseguem ser mais segurar melhor essas pressões externas eu acho que alguns pontos comuns é a ideia de que existem correlações muito grandes entre a organização industrial entre os padrões de organização da produção dos processos concorrenciais o desempenho de empresas não pensadas de uma forma individual mas de uma forma coletiva e certas rotinas comportamentais que são qualitativas não são quantitativas e a gente tem dificuldade de quantificá-las apesar de que eu acho que há possibilidade e um dos esforços que a gente tenta fazer no sentido de tentar criar uma série de indicadores que nos permitam trabalhar com esse lado qualitativo particularmente esse ao qual a professora Bellucci se referiu que é fundamental que é a ideia do conhecimento como fonte fundamental dos processos de competitividade elas são específicas elas não são transferíveis elas acontecem na terceira Itália mas não são replicáveis porque são específicas não são replicáveis para o Brasil para a Argentina nem para a terceira Itália nem para o sul da Itália evidentemente e são historicamente determinadas a gente sabe que o resultado que a gente encontra nos distritos industriais italianos são resultados de processos que às vezes datam talvez de quase mil anos se eu não estou muito equivocado a próxima por favor eu tinha alguns dois ou três slides que eu não vou estar porque eu tentava detalhar um pouco pontos que a professora Bellucci já colocou de uma maneira mais sintética e mais apropriada as diferenças entre abordagem como cluster pode passar por favor como distrito industrial passa a próxima por favor como redes de empresas que é um dos temas centrados aqui na nossa discussão mas você pode passar porque eu acho que essa não é a mensagem mais importante que eu gostaria de dividir com vocês aqui no fundo a gente opta metodologicamente por uma abordagem tendo em vista particularmente a nossa evolução histórica evidentemente somos resultados cada um de nós de processo de aprendizagem que vão se alterando ao longo do tempo e tendo em vista a tentativa de se tentar entender situações extremamente complexas como são as situações do Brasil quer dizer a ideia de que você precisa ter um conceito suficientemente amplo mas que não seja não operacionalizável para compreender situações de organização da produção que vão desde coisas de alta densidade tecnológica como a produção de aviões que a gente tem aqui em São José dos Campos quanto a produção de artefatos feitos de uma maneira muito rudimentar no interior de estados como Ceará ou no norte brasileiros que normalmente são associados a padrões de baixa densidade tecnológica mas que de fato cada vez eu estou mais convencido que são processos são situações são sistemas produtivos muitas das vezes com intensa utilização mais ou menos organizados de processos de criação de fusão e uso e de conhecimento que estão muitas vezes organizados de uma forma particular quer dizer um dos casos que a gente estudou nos últimos anos que mais me impressionou foi de um aglomerado de um sistema produtivo no interior do estado do Ceará a 300 quilômetros de Fortaleza na zona de um sertão árido onde a conjunção de conhecimento tácito desorganizado de populações sobre formas de obtenção de água local onde você podia encontrar água que é absolutamente fundamental a ligação desse tipo de conhecimento tácito não explícito com um conhecimento científico organizado trazido por um consórcio de universidades brasileiras e francesas gerou inovações absolutamente fantásticas que permitem que são muito mais eficientes por exemplo pra você perfurar e achar água construir os equipamentos são muito mais baratos e eficientes do que alguns que foram tentativa de introdução na região através de processo de importação de tecnologia israelense por exemplo tem casos escritos e esse não é um apenas mas que demonstra um pouco a necessidade que você tem de ter um instrumental que dê conta desse tipo de diferenciação sistemas complexos altamente intensivos em tecnologia e sistemas absolutamente rudimentares mas que por serem rudimentares não são necessariamente desprovidos de criação de conhecimento de processo de aprendizagem complexos mas que as vezes não são passíveis de codificação e o instrumental de sistema de inovação nos parece pertinente ele tem uma origem histórica pelo menos um pedaço dele a escola mais nórdica que é na noção estruturalista de filier complexo industrial ele enfatiza os processos interativos as vezes ele é confundido com cooperação e estrito senso mas são nos processos de interação de troca de conhecimento que talvez a força maior da abordagem de sistema de inovação pelo menos para o nosso lado ele permite como nos colocou corretamente a professora Beluz ele permite capturar e entender coisas que são mais amplas do que distritos industriais clusters etc quer dizer não ser estringido ele é um um conceito talvez não funcional como o qual se referia a professora Beluz mas me parece que é um conceito interessante do ponto de vista analítico e do ponto de vista normativo evidentemente que há uma toda uma literatura em cima disso que discute muitas dimensões nacionais regionais locais da inovação a ênfase no local ela muitas das vezes corretamente é associada ao fato de que você talvez pense que você deva se restringir aos processos de conhecimento que ocorrem no território especificamente mas o conceito de sistema de inovação é mais amplo ele permite que a gente incorpore não apenas o conhecimento criado e aprendizagem local mas a articulação que ela possa fazer com elementos que estão fora fisicamente quer dizer o conceito de território é muito mais como um espaço de transferência um espaço cognitivo do que um espaço físico essa é um pouco a ideia e a pode passar para a próxima por favor no âmbito dessa rede que a gente criou em 97 a partir e foi provavelmente num seminário que a gente teve em Brasília onde a crítica a visão de sistema foi muito pesada porque sistema às vezes dá uma noção de todo mundo funcionando de uma maneira correta às vezes dá uma noção de que a gente está trabalhando num mundo neoclássico e por conta disso é que a gente em um seminário surgiu o termo arranjo produtivo local que depois se espalhou como fogo aí se tornou uma unanimidade apesar de que cada um de nós define arranjo produtivo local de maneira muito diferente tanto a nível normativo quanto a nível analítico isso não é muito problema o ponto que eu gostaria de enfatizar com vocês nesse momento é que a gente através de pesquisa empírica tenta levantar informações que não são encontradas nas estatísticas secundárias para nos ajudar a entender esses processos aos quais se referia a professora Belúcia como é que a gente pode transformar informação que é eminentemente qualitativa em algo que possa ser processado do ponto de vista estatístico por exemplo como mensurar é uma é um desafio significativo quer dizer você tem na própria literatura neo-champeterana evolucionista é muito referida essa importante mas ao mesmo tempo há muito pouco esforço empírico organizado para se tentar compreender quantitativamente esse processo algumas poucas exceções um dos projetos que eu me recordo é um projeto que foi feito lá em Alvo pelo Lundvo pelos associados dele é um projeto chamado Disco que tentou captar informações de dentro da empresa sobre esse processo hoje em dia o Lundvo e alguns professores associados ele está muito preocupado talvez tendo em vista a dinâmica do caso europeu de tentar compreender melhor através de estatísticas secundárias que tentam que são captadas por surveys realizadas nos ambientes de trabalho quer dizer a tentativa de juntar condições de trabalho organizado com processos de aprendizagem e os textos mais recentes deles tem entrado um pouco nisso mas não há muita experiência internacional pelo menos para o meu conhecimento e a gente tem tentado realizar paulatinamente um esforço de pesquisa empírica nessa direção quer dizer a gente passou por três rodadas de pesquisa até chegar a uma meteorologia que fosse relativamente satisfatória ela não é totalmente satisfatória por uma série de razões tanto práticas quanto conceituais mas ela já é relativamente satisfatória porque ela nos dá condição de chegar no limite ter um entre os vários instrumentos de trabalho a gente ter um questionário que é um questionário que pode ser colado a nossa Pintech tem questões que a gente se refere a server de inovação e tem outras questões que se desdobram dela e que tentam captar esse processo mas os procedimentos metodológicos eles vão além do próprio questionário ele se refere inicialmente a uma tentativa de se compreender e não apenas compreender analiticamente mas identificar quem são os atores da cadeia produtiva em pauta e isso a gente tem tentado ir além dos limites trazidos pelo setor manufatureiro quer dizer a gente sabe que toda a experiência nossa acho que da grande maioria de nós aqui é por tecnologia em área de produção manufatureira estrito-sensos mas a gente sabe que tanto no caso nosso quanto na maior parte das economias o peso relativo dos setores industriais cada vez mais muda em direção ao que a gente chama de uma maneira um pouco imprecisa como serviços quer dizer o PIB brasileiro a maior parte já está nessa atividade há dentro da manufatura uma série de atividades que estão colocadas ali mas que são eminentemente atividades de serviço ou de organização da produção o que é a Nike se não é uma empresa que organiza atividades nesse sentido quando conheci a Fiorença há algum tempo atrás ela foi uma das pioneiras porque fez uma tese de doutorado conhecidíssima sobre a Benetton que nos mostrou pela primeira vez como é que uma empresa introduzindo tecnologia moderna jogava para fora das suas fronteiras atividade manufatureira e estrito-sensos passando a coordenar as relações a ficar centrada em design a ficar centrada em tecnologia etc e isso cada vez mais é característica eu lembro de uma discussão há pouco tempo com a Mariana Rebouça do IBGE sobre a Pintec como eles fazem pesquisa presencial ou por telefone eles têm um controle muito grande do respondente digamos assim e é impressionante o número de empresas que eles vão entrevistar e que não tem nenhuma característica pela qual o IBGE normalmente definiu que era uma empresa da manufatura não tem uma máquina que processa a coisa ali dentro transforma a matéria-prima em produto final então a gente tem tentado entrar em coisas esotéricas como por exemplo na última fase estamos fazendo uma avaliação sobre essa ótica do sistema produtivo em volta da festa de São João em Campina Grande é impressionante o número de atividades econômicas e produtivas que está por trás disso quer dizer a geração de renda que tem por trás de uma atividade como essa o carnaval no Rio gera emprego para 150 mil pessoas que no quadro atual não é pouca coisa a ideia do conceito de sistema de inovação ele também nos permite ir um pouco além da produção do estrito senso e tentar tentar fazer algumas ligações com a organização micro e os condicionantes macroeconômicos as políticas mais gerais que afetam significativamente o desempenho dessas instituições então na última fase montamos uma base de dados por volta de 2.500 micro pequenas empresas e descobrimos pelo menos nossa amostra mas isso não difere de estatísticas semelhantes que 95% dessas pequenas empresas para não 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 tem acesso ao setor financeiro para financiar tecnologia e produção estrito senso nem para capital de giro quer dizer para 95% de empresas pesquisadas no Brasil inteiro do Rio Grande do Sul até Amazonas em uma série dessas APLs o funding é feito por outras formas que não o acesso ao setor financeiro formal quer dizer até o o velho usurário vem antes cobra menos do que o banco então se a gente não colocar no modelo que tenta entender processos de aprendizagem estratégias colocar essa variável do financiamento a gente corre o risco de ficar centrado em coisas que estão muito distante da própria realidade de uma certa maneira então isso é contemplado pelo esforço de pesquisa empírica passa para a próxima por favor eu acho que eu tenho mais alguns cinco seis minutos não sei se o tempo está ao caso talvez na hora de responder na discussão a gente possa responder do ponto de vista de indicadores trito-sensos a gente está chegando e vai ser um texto apresentado no próximo seminário do do Globelix na Índia mês que vem a gente está chegando pelo menos para um conjunto de dez casos no setor de confecções a gente está tentando chegar alguns indicadores que tentam mostrar a importância de processo de aprendizagem interna vis-à-vis aprendizagem externa importância de conhecimento táctico codificado etc que estão saindo dessa última rodada onde a gente conseguiu padronizar e ter essa base de dados de duas mil a três mil empresas nós temos sido muito apoiados pelo SEBRAE nesse esforço nos últimos anos se não fosse por ele a gente não ia ter condições materiais de fazer uma pesquisa desse tamanho mas talvez para para finalizar depois de de tentar apresentar um pouco a nossa justificativa para tentar utilizar uma abordagem para se ter que compreender processos de inovação criação de conhecimento aprendizagem numa estrutura produtiva tão complexa diversificada diferenciada cujas instituições se comportam diferentemente em diferentes locais do Brasil quer dizer uma universidade pública brasileira é uma coisa em São Paulo é uma coisa em Santa Catarina uma federal em Santa Catarina é uma coisa outra a mesma universidade federal que segue as mesmas regras do jogo ela se comporta de forma muito diferenciada dependendo de como é que ela está incorporada em realidade sócio-política e econômica diferenciada de uma certa maneira a gente pode talvez para concluir para deixar pontos para que a gente possa debater fazer alguns breves comentários sobre os temas dois temas principais desta sessão quer dizer inovação e pequena e média empresa que de uma certa maneira passou a ser consensual no debate brasileiro nos últimos talvez quatro cinco anos não era dez anos mas por uma série de razões eu acho que esse tema é um tema absolutamente central em qualquer discussão que a gente possa ter sobre política industrial sobre política tecnológica brasileira e a gente percebe que num período muito curto de tempo um dos efeitos dessa unanimidade é que talvez a gente viva um daqueles momentos em que a gente precise separar um pouco o que é moda e o que é modo quer dizer aqueles mais antigos já viveram já viveram várias modas ao longo dos últimos vinte trinta anos que perpassam às vezes o pensamento empresarial pensamento acadêmico e o pensamento dos formuladores e implementadores de política e alguma dessas coisas podem ser uma nova moda mas eu acho que eu sou daqueles que acho que tem muito de modo também de um modo exatamente trazido pelo fato de que no paradigma que a gente vive que é fundado na produção e na difusão das tecnologias de base microeletrônica existe algo absolutamente fundamental que nos levará inexoravelmente tirando a moda que passará a nos preocupar com a importância de compreender processos coletivos de organização da produção o fato de que isso é dado no caso da pequena empresa particularmente porque como a gente sabe elas permitem a que a pequena empresa vença as famosas barreiras ao crescimento que de uma certa maneira foram responsáveis pelo fato de que por quase 100 anos desde que Marshall nos brindou com com a série de escritos na segunda metade do século 19 fizeram com que a pequena empresa sempre fosse aquela empresa que não deu certo quer dizer a empresa que não cresceu portanto era incompetente por definição quer dizer no quadro atual talvez não apenas mas particularmente pela importância das tecnologias de base microeletrônica que permitem com que tamanho possas quando articulado a processos cooperativos e interativos ser sinônimo de eficiência na produção isto nos levará aqui no próximo paradigma que de uma maneira um pouco lenta talvez para a nossa geração que se desenrola em escala mundial se torna de fato um modo a gente tem que talvez dar conta que nos próximos anos a gente vai ter que se livrar da moda e a moda levou no caso brasileiro quer dizer esse fato é que você teve alguns pontos positivos dessa moda que foi esse e generalizar mas ela levou alguns pontos negativos também quer dizer o Brasil é o país que eu conheço que onde essa questão do cluster industrial do arranjo fora dos países que tem a sua organização ele cresceu mais então você vai no interior do Ceará tem folheto de cordel falando falando do APL de rochas ali do Cariri você pega lá o sujeito no rádio anuncia o APL isso é fantástico só de um certo ponto de vista mas por outro lado ele tem levado a uma overdose institucional e a gente já tem observado talvez seja um alerta para vocês jovens pesquisadores que a gente está começando a receber quando vai entrevistar as empresas está recebendo alguma coisa diferente daquela velha simpatia do brasileiro quando recebe alguém quer dizer todo mundo fala mais um mais uma e do ponto de vista de política a preocupação sem dúvida é com o fato de que por maior esforço que tenha feito há uma descoordenação na realidade quer dizer talvez em poucos casos onde o que a gente chama de governança tenha sido estabelecido de baixo para cima isso não tenha acontecido em casos onde isso em que os processos de governança não não fluem da sociopolítica institucionalidade local economia local tem levado a uma situação de overdose institucional muito grande com diferentes objetos e diferentes e portanto conflitos de implementação de política isso pode levar a problemas que vão além da do modo e que possam atrapalhar uma 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 institucionalidade da política que necessariamente passa no nosso caso por uma discussão das das diferentes instâncias governamentais mas a questão da federação é uma questão mal resolvida no plano político nosso e para um sucesso de políticas desse tipo essa questão vai ter que passar no meu modo de ver inexoravelmente pelo debate mas cabe a nós da academia de uma certa maneira organizarmos um debate para que essa babel conceitual de uma certa maneira que não é problemática no plano acadêmico desde que a gente consiga tratá-la bem ela não se não se transforme num elemento de confusão na implementação de políticas né quer dizer talvez coubesse a nós um papel um pouco maior nessa discussão porque senão a gente pode ter uma tendência no médio prazo de que a moda possa vencer o modo né e a gente está percebendo claramente e aí para terminar faço uma uma reflexão que me volta uns 30 anos quase que eu passei aqui por essa por essa localidade né a gente está vendo agora com a exposição que a gente tem ao processo de globalização e os processos concorrenciais que a gente está tendo particularmente com a China né que é a preocupação no geral de todos nós né quer dizer a a a pulverização o aumento significativo de estruturas produtivas locais voltadas a confecções dos anos 90 para cá é um exemplo desse tipo de situação né quer dizer a gente identificou nesses casos em todos todo o país mais de 90% dos novos dos empreendimentos em confecções são recentes são depois da crise dos anos 90 são na maior parte sistemas produtivos que tem uma inovatividade muito alta mas é uma inovatividade voltada a combater os processos de concorrência com os produtos chineses e portanto elas no mais das vezes são inovadoras mas não inovadoras no sentido virtuoso elas inovam para competir com produtos de mais baixa qualidade e ao mesmo tempo a gente vê também essa discussão que está hoje em dia muito presente aqui no estado de São Paulo que é a ameaça que a Volkswagen está fazendo de fechar uma série de postos de trabalho que para mim significa muito mudanças de estratégias globais que estão de uma certa maneira privilegiando espaços de produção mundial que tem sabido se adequar melhor ao processo de internacionalização como é o caso da China tem havido uma mudança muito grande de empresas multinacionais não nesse setor apenas mas em outros vocês conhecem isso melhor do que eu e que sinalizam talvez o fato de que a gente não tenha sido capaz de estruturar uma política industrial e tecnológica que seja mais adequada a esse momento de transição fundamental na história do capitalismo mas qualquer que seja essa política eu acho que talvez seja um consenso pelo menos nessa sessão aqui de que essa política tenha que se centrar em inovação ela tenha que se centrar em pequena e média empresa e ela talvez tenha que se centrar no plano do ponto de vista de organização das suas ações de implementação das suas ideias numa dimensão analítico normativa que é a dimensão de APL de cluster de distrito industrial quer dizer o que eu não gosto da política industrial atual é que ela coloca setores X, Y, Z e as APLs como se fosse uma coisa um pouco diferenciada eu olharia para qualquer atividade para qualquer setor sob uma ótica como essa sob um óculos como esse que é muito mais do que um um elemento de definição precisa do que quer que seja eu acho que os conceitos de aglomerações de sistemas produtivos de sistemas de inovação são como óculos são maneiras de você enxergar a realidade e maneiras de você articular a forma de intervenção do Estado num momento de transição como esse eu agradeço mais uma vez o convite honroso que vocês me deram e desculpe a esse passeio um pouco do tempo obrigado agradeço ao Cássio Lato pela explanação extremamente esclarecedora em relação aos aspectos da inovação aos aspectos dos arranjos produtivos a toda a questão dos processos de produção coletiva de conhecimento e difusão do conhecimento em tais arranjos eu proponho que a gente possa fazer uma breve parada para um café seguindo hoje estamos just in time na programação fazemos um café de 15 minutos e na volta continuamos a programação eu quero anunciar aqui depois do intervalo a presença do professor Luiz Carlos de sério da Fundação Getúlio Vargas depois na sequência eu quero abordar alguns aspectos e também o professor Renato Garcia complementa esse painel do dia de hoje pela manhã obrigado vamos a um café ok Obrigado.